As lentes de óculos com filtro azul, elas podem ser indicadas nas pessoas que fazem uso muito de notebooks, celulares, computadores, porque a filtragem desse tipo de luz, ele ajuda na preservação do fundo do olho, porque nesses casos onde há incidência frequente ou muito intensa de luz azul, pode haver alterações nas células da retina.